Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao AAA. Hoje, com mais uma entrevista, eu tô aqui com o Fernando do Forra. Fernando é um dos fundadores de uma startup muito bacana e que vai nos permitir hoje explorar o mercado de experiências. Essa startup é a The Market. Fernando, vamos começar com você contando um pouco pra gente sobre o que é a The Market e o que ela faz. Legal. Bom, a The Market é uma startup que é um delivery de experiências gastronômicas. Então, a gente entrega na casa dos nossos clientes receitas com todos os ingredientes porcionados na medida correta, junto com o modo de preparo, pra que o cliente só fique preocupado em se aventurar na cozinha, ter uma experiência diferente e fazer uma comida pra quem gosta, enfim, ter uma experiência de chefe de cozinha em casa. Sensacional. E mesmo quem é completamente analfabeto na cozinha, tipo o Victor, que tá nos gravando aqui agora, pô, ele não sabe fazer ovo frito. Até o Victor pode. É pra ele também. Então, qualquer pessoa, independente de nível, habilidade na cozinha, ela consegue reproduzir uma receita nossa. Então, vem todo o passo a passo, detalhado, utensílios que você precisa ter na cozinha, qual que é o tempo de preparo, qual que é o sujômetro, então, que nível de sujeira que você vai fazer. Até isso, né? Até isso vem a nossa ficha técnica. Então, é bem detalhada mesmo. E de onde é que surgiu a ideia de criar esse delivery de experiências gastronômicas? Cara, eu sou um amante da gastronomia. Então, eu gostava muito de cozinhar, reunia os amigos e cada vez que a gente ia fazer uma receita nova, sempre vinha aquelas dificuldades que muitas pessoas podem ter também. Então, que receita que a gente deve fazer hoje? Quem que vai atrás de todos os ingredientes pra comprar? Às vezes, tinha uma receita, um alho negro. O que que é um alho negro? Um ingrediente específico. A gente não sabia, né? Tinha que pesquisar. Será que eu vou conseguir acertar esse preparo? Então, eram algumas dificuldades que a gente tinha ali. E como eu gostava de cozinhar, a gente ia se aventurando e algumas davam certo, outras davam errado, né? Então, nesse processo, a gente viu que tinha uma oportunidade de ser explorada, que era de facilitar e criar uma comodidade pra quem curte cozinhar. pra que a preocupação seja apenas o ato de cozinhar e não todo o processo que vem antes. Então, foi assim, mais ou menos, que surgiu o Demart. Dentro dessa dificuldade, a gente pesquisou, começou a ver referências fora também, que era um mercado muito desenvolvido, né? O mercado nos Estados Unidos já é muito grande, tem empresas enormes fazendo isso. A gente resolveu trazer pro Brasil também esse novo conceito. Legal. E a startup existe desde 2016 já, né? O que é bacana é que você conseguiu entrar de maneira bem-sucedida no mercado, que é o sonho de toda startup, não só das startups, mas de muitas empresas grandes, que é o mercado de recorrência. Uma vez que você consiga atrair o teu público, esse público tende a ficar, pelo menos, por algum tempo com você. Quais foram as estratégias que vocês usaram pra conseguir chegar nesse público e conseguir ter sucesso nessa busca de clientes pra esse mercado de recorrência? É, eu acredito que a gente tem que passar um valor, né? Então, o cliente, ele tem que entender que, ao consumir o nosso produto, ele tá ganhando ou uma experiência, ou uma economia, ou, enfim, ele tá conseguindo ter um benefício em cima do nosso produto. E é isso que a gente passa hoje. Nosso produto, ele gera uma economia, então, você comprar no mercado os ingredientes é mais caro do que você receber o meu produto em casa. Então, esse é um benefício pro cliente. Ele gera uma experiência, então, você cozinhar uma receita diferente cada vez, a cada 15 dias, uma lagosta, já cozinhou uma lagosta grelhada? Nunca. Então, você já pode cozinhar com a gente. Sensacional. Um bife well, então, essa experiência que a gente passa também. E a comodidade, né? De você estar em casa e sempre ter aquela segurança que vai chegar uma receita que foi testada por a gente, pros nossos chefes, que vem com todo o material de apoio. Inclusive, a lagosta, vai. Exatamente. Isso deve ter complicações logísticas imensas. É. Então, hoje, a gente conseguiu superar já. Então, a gente tem um sistema logístico bem rápido. Então, a pessoa consegue fazer um pedido até uma da tarde, receber no mesmo dia. Então, a forma de acondicionamento do produto. Então, hoje em dia, superou essa barreira. A gente consegue entender bem... Quais são os formatos em que o teu cliente pode consumir isso? Ele é um clube que me manda todo mês alguma coisa? Ou eu posso comprar quando quero? Ou eu posso fazer as duas coisas? Como é que é a configuração da oferta? Então, como você falou anteriormente, a gente está nesse mercado de recorrência, né? Então, o nosso carro-chefe é a recorrência. A gente tem um clube de assinatura, onde o nosso cliente, a cada 15 dias, ele recebe uma receita em casa. E a cada 15 dias, ele é cobrado pela assinatura. Então, tem um valor quinzenal. Então, a cada 15 dias, ele vai recebendo. Mas, ele também pode fazer uma compra vulsa sem ser ex-assinante. Ele vai pagar um pouco a mais, tem um preço diferenciado, mas ele também tem acesso a essas receitas. Perfeito. E qual é a proporção dos clientes que você tem que preferem a opção recorrente? E qual é a proporção daqueles que compram esporadicamente? E, na carona dessa pergunta, a venda pontual acaba funcionando como uma isca para trazer o cara para a recorrência? Como é que é esse controle de vocês? Sim. Então, hoje, o carro-chefe da empresa é a recorrência. Então, o perfil do nosso público, ele é um perfil de jovens casais que querem ter essa regularidade, que querem ter essa experiência cada 15 dias. Então, o grande destaque da nossa empresa é a recorrência, onde a gente está no maior share ali. Mas a gente também utiliza o mercado russo como uma isca, como você falou. Então, a gente faz ações para atrair esse cliente, para que ele experimente o nosso produto e aí, assim, a gente consiga converter ele para um assinante. A gente consiga trabalhar ele para sempre virar um assinante. Esse é o objetivo. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no Tripoy. Você está ganhando agora o cupom, que é o 7AAA, para degustar durante 7 dias de forma gratuita o Tripoy. Te vejo lá.